Brasil, país da impunidade. O Brasil dos contrastes, o país onde os criminosos se criam, acabam se dando bem de alguma forma. Vimos na semana passada que Luiz Fux mandou soltar um juiz que vendia sentenças. Marco Aurélio Melo não ficou atrás e pôs na rua o goleiro Bruno, protagonista de um dos episódios mais emblemáticos da história criminal do país. Tanto um quanto o outro são sim questionáveis, são sim passíveis de críticas e repúdio da sociedade, servindo de pano de fundo para discussões sobre o foro privilegiado no Brasil. Os políticos, velhacos que são, estão com receio de serem pegos nas delações da Odebrecht e das outras empreiteiras que estão fazendo acordos de leniência, que devem implicar dezenas de deputados e senadores. Parlamentares, então, evitam agilizar o trâmite das propostas que acabam com o foro privilegiado, da mesma forma que também empacam as dez medidas contra a corrupção. O Brasil é famoso por sua impunidade, não só envolvendo políticos, mas bandidos de todos os tipos, principalmente os de colarinho branco. Sempre se dão bem esse tipo de bandido. É mais fácil alguém ser punido por roubar, um enlatado no supermercado ou uma galinha, do que um meliante ser preso por ter desviado bilhões em verbas públicas. Esse é o Brasil que tem uma justiça pouco confiável e uma classe política que tem certeza de que está acima de qualquer lei.